E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Sidney do canal Corinthians Universo Sejam muito bem-vindos ao meu canal Se você está chegando hoje no meu canal Se inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos Vamos assistir a atualizar das notícias do Corinthians Luíde, que nunca jogou no Corinthians Que foi comprado lá em 2016 por 4 milhões de reais Após se destacar na Série B Que veio do CRB e que hoje está no CRB também Ele acionou o sincronismo na justiça pedindo um valor inicial de 724 mil O valor referente é salários pendentes Pagamentos, férias, FGTS Multas recisórias e vários outros problemas O Corinthians não renovou o contrato dele Final do ano passado de 2020 Ele nunca se firmou nas equipes que ele acumulou empréstimo E eu vou te falar agora as equipes que ele acumulou empréstimo Figueirense, Ceará, São Bento e Londrina Pelo Londrina, a última equipe que ele jogou Ele fez 32 jogos e 14 jogos como titular E 3 gols, né? Mais um erro da diretoria A diretoria faz um planejamento errado Fez naquela época E às vezes nem é culpa do jogador É culpa da diretoria do Corinthians E o que vocês já assumam? Sem espaço no Corinthians O volante Ederson Pode sair do Corinthians por empréstimo Para o América Mineiro Jogador contratado no Paulistão de 2020 Fez 3 gols naquela ocasião no mata-mata Sim, ele teve um bom início Marcando 3 gols E o Corinthians já sinalizou que vai pagar a parte dos vencimentos do Ederson E ele tá fora de 5 partidas no Corinthians O jogador que veio do Cruzeiro Eu acho que é uma boa Ele ir pra lá Porque ele tem o contrato até 2025 Pelo Corinthians Eu acho que ele sumiu depois Amanhã tem Corinthians Internacional Última rodada do campeonato brasileiro E o Fagner Infelizmente dessa vez Ele não vai jogar Ele sofreu um estiramento Na coxa Coxa direita No adutor da coxa O Mosquito ainda é dúvida Gustavo Mosquito Que sofreu uma pancada No joelho E o Corinthians relacionado A dois jogadores da base São eles Matheus Araújo E o Cauê E hoje o Mancini Fez um treino tático Bolas paradas Ofensivas E defensivas Amanhã o provável O Corinthians vai com Cássio Michel Macedo Gemerson Fábio Santos Gabriel Cantilho Vital Casares Otero Ou Gabriel Pereira E Léo Nathel Eu fico muito triste Que o Fagner Não vai jogar Mas eu desejo Boa recuperação Pro Fagner Pra mim É o melhor lateral Direito Do Corinthians Né E o Corinthians Também vai estrear No campeonato paulista E já vai ficar concentrado Né Vamos lá Vamos tentar ganhar Do Inter Entendeu A gente sabe que não vai ser fácil Mas a gente Vamos ganhar sim Beleza Então galera O vídeo é isso aí Espero que vocês gostem Do vídeo Se inscreva-se no canal Deixa um like Comente a sua opinião Porque ela é super importante E muito obrigado Pelo acesso E é nóis E vai Corinthians Tchau Então Tchau